Juliana, olha, vai ser a última vez que eu vou falar contigo. Não, 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 não me venha, você não vai falar nada, você vai escutar quietinha, que eu não tenho nada pra ouvir de você, você que vai ter que me ouvir. Olha, a próxima vez que você trazer aqueles rapazes aqui, aqueles branquelos, metida besta, você vai ver o que eu vou fazer, eu vou botar eles pra fora e vou cortar a sua mesada. Você reparou o comportamento deles? E aquele branquelo lá pulando que nem um macaco branco? Que coisa horrível. E depois me vem aquele DJzinho lá querendo tirar satisfação, como se fosse alguém. E depois, aquela sua amiguinha metida advogada querendo me dar conselho, querendo que eu me intimide com ela? Ah, me poupe, não dá não, minha filha. Olha, eu não quero que você me surja com esse pessoal branquelo. A próxima vez que você trouxer eles aqui, eles vão para a rua imediatamente. E você não vai ter festa, não vai ter mais nada.